O filme acompanha a Jennifer Thompson, interpretada por Kate Siegel, uma mulher que não é feliz com sua monótona vida. Ela sofre pelo rompimento com o ex-noivo e pelos motivos que causaram sua separação, e com isso, se sente estagnada em sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Em uma festa na casa de sua amiga Gina Kielman, na tele de Lucy Guest, ela conhece o médico e renomado terapeuta, Colin Miad, vivido por Jason Omara. Querendo mudar a vida, Jayce passa em consulta com o Dr. Colin, que a aconselha a passar por um tratamento de hipnoterapia, para assim conhecer e superar os seus medos, recuperando o poder sobre sua vida. Três meses depois, a vida de Jayce parece melhor, mas ela vem sendo atormentada por alguns sonhos que não parecem exatamente sonhos, entrando num confuso espiral de realidade e ilusão em verdade, que a faz perder a noção do que são suas sessões de terapia e o que nelas de fato acontece. Jennifer descobre que a terapia tem efeitos estranhos e sinistres sobre ela, causando-lhe lapsos de memória, e que parecem estar ligados a uma série de mortes misteriosas, principalmente envolvendo outros pacientes, e que fatos estranhos começam a acontecer, revelando inesperadas e mortais consequências. Assim, ela acaba envolvida em um jogo mortal ao descobrir que o Dr. Miad não é quem ele aparenta ser, mostrando-se mais perigoso do que se imagina. Mas afinal, o que seu terapeuta estaria fazendo com ela? Pode acordar agora.